Bem, Félos, estou gravando esse vídeo aqui pelo celular mesmo. Estou arrasado, extremamente destruído, porque escuro no meu canal no YouTube. E assim, é um trabalho de três anos e meio nesse canal. Não é só o número de inscritos, não é só o número de views ou o dinheiro que estava lá também, que foi, né? Desapareceu. Eu acho que é muito mais o carinho pelo conteúdo, pela arte que você faz. Porque assim, por mais que eu possa recuperar o número de inscritos, posso até ganhar mais o que eu tinha, etc. E os vídeos lá, que foram feitos com todo carinho, de motivação, vídeos únicos, né? Minha história tá lá, tinha um vídeo meus lá, porque eu mesmo gostava de ver, que fazia parte da minha história. É um diário, é meu conteúdo. Eu trabalhei pelo YouTube, eu gerei conteúdo, eu gerei. E de repente, simplesmente, meu canal some nada. Não sei se alguém hackeou, se foi excluído por alguém. Se foi o próprio YouTube que excluiu, por quê, se eu violei alguma diretriz, qual, o quê. Não tem resposta nenhuma. Simplesmente eu vou entrar no meu canal, meu canal não existe mais. Agora, meu, o que mais dói, entendeu? Não é a quantidade de inscritos, o número de views, etc. É o... E cada vídeo que foi perdido lá? E cada vídeo que eu gravei, que eu gravei com carinho? Meu, você tem ideia de quanto eu investi nesse canal? Gastei com editor, gastei com material, com câmera, com produção, com conteúdo. Meu, gasta dinheiro. Quando eu fui lá, viajei, gasto dinheiro com gasolina, com... Meu, só pra produzir um conteúdo pra vocês, entendeu? E assim, de repente, isso acaba. Isso some. E aí? Assim como aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer um de vocês. Esse tempo que eu dediquei no YouTube, poderia ter feito outra coisa. Poderia ter feito uma faculdade, poderia ter trabalhado com outra coisa, poderia ter dedicado esse tempo a outra coisa. Eu dediquei horas e horas da minha vida, dias de trabalho, poderia gerar um conteúdo pra vocês, poderia fazer esse canal crescer. E, de repente, você perde tudo. E onde fica a parte empresarial da coisa? Eu trabalhei com o YouTube. Eu dediquei minhas horas de trabalho, de energia, pra lá, pra vocês. Como que fica a gente? As pessoas que gostavam dos vídeos antigos, que viam, que se motivavam. Como que fica? Some tudo? Isso, cara, meu, você poderia ter acontecido com qualquer um. Eu não tô seguro. E isso ia acontecer com alguém amanhã? Pô, aconteceu comigo. E isso ia acontecer com alguém? Então, assim, eu comecei esse canal aqui, novo, né? Eu não perdi a esperança de recuperar meu canal antigo. Eu tô lutando aqui. Eu tô vendo com todo mundo. Eu tô indo atrás desses dias, assim, eu só vivi pra isso esses dias, desde domingo, que foi quando aconteceu isso. No dia 23 de agosto, lá, no dia da Growth. E, assim, eu conto de verdade, com a ajuda de qualquer um que é, seja você youtuber, seja você transpectador, acho que tem que ter uma empatia, tem que ter uma força. A gente tem que se unir, mostrar a nossa força, entendeu? E divulgar isso aí. E, assim, não só pra me ajudar, mas pra mostrar que a gente é uma galera unida. Que, assim, que, então, amanhã aconteceu com o Doguro, ah, se vira aí, começa de novo. Amanhã aconteceu com o Vitor Lelis, se vira aí, amor. Faz de novo. E aí, a gente não, meu, a gente já é poucos. A morro hoje é pequena. E a gente tem que estar unido, a gente tem que se ajudar. Então, amanhã, pô, a navegou, foi excluído também do nada, ah, se vira. Começa um novo aí, já era. Meu, então a gente não tem uma união, uma parceira, então, assim, de verdade, eu tô pedindo, meu, eu tô aqui fazendo esse apelo pra vocês, porque eu acho que todo mundo tem que se unir agora e dar uma força pra que, meu, assim, que na pior das hipóteses, na pior, assim, que é uma coisa que eu não quero nem pensar, mas se eu não conseguir reaver meu canal, não conseguir recuperar o meu canal, pior, que pelo menos, a minimizar esse prejuízo e a gente, né, tem que dar, pelo menos, assim, pra não contar do zero, pô. Se for me vendo, vai, manda uma plaquinha pra mim aqui, ó, uma plaquinha de, de, aqui, ó. Um, dois, três, aqui, ó. Um, dois, três, aqui, ó. Tem 100 mil inscritos, ó, fruto de muito trabalho, do mundo, ó, ó, presente, tu, tá da La Fara, e aí, faço o que que eu faço com isso? Entendeu? Então o YouTube manda pra mim isso aqui, manda uma plaquinha, me homenageia e depois simplesmente, simplesmente pega e apaga no nada, não explica porquê. Então, por exemplo, se eu violei alguma coisa, eu quero saber o que que eu violei, onde que eu errei, eu preciso ter uma sensação. Porque se o YouTube pode, ele pode simplesmente chegar e escolher qualquer canal, como ele vem entendendo, então vamos supor assim, eu, vamos supor que assim, eu trabalho no YouTube, tá, eu sou moderador do YouTube lá. Aí não vou colocar com a cara de tal YouTuber. Ah, não vou colocar com a cara lá do Muniz por Muniz. Eu vou lá, é pá, o canal dele. Simplesmente, não preciso explicar o porquê, não preciso explicar o motivo, eu vou lá, é pá, vou lá, aliviou a minha diretriz e já era. É assim que funciona então? E o trabalho que você teve lá, e quanto que todo mundo lucrou por minha causa, por meus anúncios, etc. E meu dinheiro, eu tenho investido lá. Então, Félio, assim, vamos supor aí, quem souber aí, quem puder ajudar a recuperar meu canal, eu tô extremamente aberto a isso, eu preciso de vocês, mas, enquanto isso, na pior das hipóteses, caso de não conseguir recuperar meu canal, por favor, divulga um canal novo, se inscreva aqui no meu canal, nesse canal novo, vamos tentar amenizar o máximo esse prejuízo, porque assim, mesmo que eu consiga mais inscrito que eu tinha antes, ainda assim, o prejuízo, é, 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 o prejuízo pessoal, né, dos vídeos, meu, isso não tem, tem, tem dinheiro no mundo que pague, mas, é, enfim, né, mas, que a gente, pelo menos, consegue amenizar, então, assim, eu vi que no meu antigo canal, mais ou menos 30% das pessoas que viam os vídeos, eram inscritos, então, meus, se você tá vendo esse vídeo aqui, se eu já te fiz bem em algum momento, se você gosta de mim, se você acha que eu já assumei pra você de alguma forma, seja em questão de conteúdo, entretenimento, enfim, de alguma forma, você sensibilizou comigo, de alguma forma, meu, se inscreve aqui no meu canal, deixa o like no vídeo, dá uma força, agora eu preciso mais do que nunca de vocês, eu tô fazendo esse apelo mesmo, pra vocês, do fundo do coração, e peça pros youtubers, peça pra quem se conhece de youtuber aí, straight, Thut'Uru, quem for no meio aí, todo mundo tem que dar uma força, porque, meu, como que alguém desse meio vai se ausentar, vai se ausentar, vai fingir que não tá acontecendo nada, e se amanhã for com o outro, então, a gente não é uma galera unida, então, a gente tem que mostrar que a gente é unida agora, que a nossa força é algo, então, eu conto com todo mundo, aí, pra gente, é, tentar, pelo menos, no mínimo, dar a volta por cima aí, recebendo essa tragédia que aconteceu aí, muito triste, né? E acho que não foi só a Minas, foi muita gente que gostava nos livros antigos e perdeu aí a chance de ver, né, de estar vindo aí. Então é isso, eu vou encerrar por aqui, mais um apelo mesmo, mais um pedido, mais um comunicado que eu tô fazendo pra vocês. Então, começando a se inscrever nesse canal, divulgando a causa, indo lá nos youtubers, falando, cobrando, pra gente, pelo menos, conseguir diminuir isso aí, né? Então é isso, conto com vocês, valeu por tudo, vocês estão demais.